Onde que eu vou? É uma calça, eu acho, cara. Não sei o número, vamos procurar. Qual calça, cara? Cê é muito do feio, viu? Sou língua. Não. Eu sou... Eu sou bonito. O ar é feio. Não. Eu preciso usar essa aqui, ó. Vou usar essa tanga mandápia aqui. Essa daí é pra quando tirar a máscara, você leva o susto, cara. Oi, Girota, Girota. Oi. Ah, eu tava vendo que era assim. É eu mesmo, cara. Tá gostando? Tá vendo que... Você tá bem do feio, né? Tira a máscara. Dá um susto. Né? Eita, glória. Já foi mais um. Eita, porra. Chamou o DM, chamou o DM. Ai, filha da puta, milhote. ADM. Eu tinha role play aqui, viu? Eu tinha role play aqui, velho. Eu tinha role play, viu? Ah, não dá pra sair, não dá pra sair. Travou eu aqui, ó. Mas ele já foi, já. Ai, vai explodir. Vai explodir! Vai explodir! Carre! 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 Carre!